Polícia Ele está chegando com as notícias da área policial, Lucas Medeiros Bom dia Mário, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade A gente chega trazendo o que é destaque na área policial nesta terça-feira, 9 de julho de 2024 Olha Mário, a gente começa falando, rapaz, que um homem morreu em um acidente no bairro Siqueira Campos, lá em Arco Verde José Cícero da Silva, de 39 anos, conduziu uma moto quando bateu na lateral de um veículo José Cícero sofreu ferimentos graves e acabou morrendo no Hospital Regional de Arco Verde Os motoristas do automóvel, dos dois automóveis, inclusive que estavam envolvidos nesse acidente Sofreram ferimentos e também foram levados para o Hospital Regional O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal aqui de Caruaro E policiais da ROCAM do primeiro Biesp prenderam na segunda travessa a professora Maria Alice Por trás ali do centro da cidade de Caruaru, uma mulher de 21 anos que foi presa na porta de casa Ela portava 10 porções de cocaína que ao todo pesaram 240 gramas do entorpecente A jovem foi levada para a delegacia de plantão, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas E já já vai ser apresentada em audiência de custódia O delegado Dr. Luiz Bernardo afirmou que a droga foi embalada E nas embalagens há logomarcas do fornecedor do entorpecente Ele informou ainda que a situação está sendo investigada por uma das delegacias aqui da cidade E olha para esse caso, Mário, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade Pernambuco é o estado com a maior taxa de assassinatos Inclusive Cabo de Santo Agostinho É o município pernambucano que tem essa maior taxa por 100 mil habitantes E lá também vive uma disputa intensa entre facções pelo domínio do tráfico de drogas Mas as investigações da polícia civil revelaram que a situação na cidade é ainda pior Há forte corrupção envolvendo policiais civis e militares Que estariam recebendo valores em dinheiro mensalmente Para não investigarem um esquema de furto e venda de combustíveis adulterados Uma operação foi deflagrada sexta-feira para cumprir 11 mandados de prisão E 19 de busca e apreensão Todos expedidos pelo juízo da vara criminal da comarca de Pojuca Armas de fogo, celulares e uma grande quantia em dinheiro foram apreendidos Um comissário da delegacia do Cabo de Santo Agostinho Cujo nome não foi revelado oficialmente Está entre os presos O detalhe é que ele deveria estar de plantão No dia da operação Mas foi encontrado chegando em casa No momento em que foi preso A delegacia foi alvo de buscas e apreensão Mas nada de relevante para a investigação teria sido encontrado Um empresário, dono de postos de combustíveis no Recife Também foi preso temporariamente O mandado foi cumprido na residência dele Em um edifício de luxo no bairro de Boa Viagem Na zona sul da capital pernambucana Ele seria um dos líderes da organização criminosa Apesar da gravidade dos fortes indícios de corrupção Envolvendo profissionais da segurança em Pernambuco A polícia civil mantém descrição em relação ao caso Tanto que não marcou a coletiva de imprensa Para falar sobre a operação O que costumeiramente acontece A operação Graxa 2 É o desdobramento da primeira Que foi realizada em fevereiro de 2022 As investigações estão sendo conduzidas Pelo delegado Ney Luiz Rodrigues Titular da delegacia de Porto de Galinhas E essas investigações indicaram Que o esquema conta com a participação De motoristas de caminhões Que transportam combustíveis Após receberem um carregamento no porto de Suape Esses investigados avisaram A outros integrantes do grupo Isso claro de acordo com a polícia O horário de saída dos caminhões Locais de parada e tipo de combustíveis Que estavam sendo transportados Em pontos combinados Os comparsas aguardavam com galões Para furtar os combustíveis Que depois eram adulterados E comercializados em postos Dos bairros de Boa Viagem E do Cordeiro lá na capital Foi identificado que os integrantes Da organização utilizavam os termos Graxa, Fanta e Cachaça Graxa, óleo diesel Fanta, gasolina e cachaça, álcool Policiais militares foram identificados Ao longo das investigações da primeira fase Resultando em apuração conduzida Pelo grupo de atuação especial Contra o crime organizado Do Ministério Público de Pernambuco Eles inclusive chegaram às surpresas A gente aguarda mais detalhes Da polícia civil e da polícia militar Inclusive nós pedimos nota Para saber também Para o que a polícia tem a dizer Em relação a isso E a gente segue, né E torcendo para que essa Essa operação Dê resultados ainda mais positivos E que as pessoas que estejam envolvidas Realmente paguem Paguem pelo que estão fazendo E esses foram os destaques Da área policial Manhã, Cidade Polícia